Correu para a bola Rodrigo, perna direita, passa a esquerda do caré. Olha lá, vem para o Leozinho, eita garoto, eita garoto, tocou no meio, Leandro Lino, passou pelo primeiro, vem golaço, lá dentro! Gol do Sorocaba! Ah! Soltaram o cachorrão da jaula, bota numa jogada incrível do Leozinho, passou pelo garoto Leolino, Leandro Lino deu um tapa para deixar o Batalha para trás, e o Charuto como pivôzão, joga a bola para o gol, e abre o marcador na decisão para o Sorocaba, Charuto, número 9, Charutão, 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 assina! Charutão, assina que o gol é seu, Sorocaba... E aí dificilmente ela chega, careca defendeu a bola do Lucas, voltou no Alisson, careca! Faz a primeira super defesa ao goleiro do Corinthians! Que isso, meu garoto, ligou o roteador, careca? Por conta da pandemia, mas tem o áudio da galera! Éder Lima tocou para o Murilo, bate para o gol, defendeu o goleiro, jogando a bola pela linha lateral! Pressão do Corinthians, o gol está aberto, o Rodrigo pegou, voltou, bateu para o gol lá dentro! A conta do 10 do Timão, saída de bola toda errada do Sorocaba! E aí sobra no pé de quem? Do Davis, número 10, para empatar a final! A conta do 10 do Timão, saída de bola toda errada do Sorocaba! E aí sobra no pé de quem? Do Davis, número 10, para empatar a final! Danilo Barom, joga no fundo, pegou, Rodrigo, careca! Bota a bola para fora com a pontinha dos dedos! Diretão também, já é ponto globo, barra toque e sai! Chute para o gol, passa a direita do careca na bola do Leandro Lino! Galera, encerra lá no Espírito Santo, o Diego Augusto vai bater para o gol, Johnny! Bate para o gol, voa careca para defender! Bate para o gol, voa careca! Bate para o gol, voa careca! Bate para o gol, voa careca! Bate para o gol, voa careca!